Ontem, Maracanã, tivemos uma vitória, acho que protocolar do Flamengo, né? Antes desse grande jogo, dessa grande decisão da Libertadores. A decisão do Dorival de começar com alguns titulares. Isso a gente já vinha dizendo aqui também durante toda essa semana. Acho que o primeiro tempo o Flamengo fez um bom jogo. Dá pra gente destacar no meu ponto de vista, principalmente o Everton Cebolinha, mais uma vez. Achei o Vitor Hugo muito mais participativo do que nos últimos jogos. O Pulgar teve ali alguns momentos de vacilos, mas acho que num contexto geral ele também foi bem. Quase fez um golzinho, né? Quase fez um golzinho de fora da área. Inclusive o João Paulo trabalhou bastante no primeiro tempo com esse chute de fora da área. Acho que algumas coisas boas que eu vi nesse time misto, né? Não dá nem pra dizer um time alternativo por conta dos titulares, principalmente no primeiro tempo. Foi a capacidade do lado esquerdo do Flamengo criar pelo lado esquerdo com o Cebolinha, com o Ayrton Lucas. Que tem uma característica diferente da do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz tá em campo, o jogo é um pouco mais centralizado, é mais pela parte central do campo. Com o Ayrton não, você tem essa possibilidade de um cara que dá profundidade, que chega até a linha de fundo. E a gente viu isso acontecendo ontem. Marinho também ontem muito bem, muito participativo. Então acho que no último teste do Flamengo, num contexto geral, a torcida ficou muito feliz. E a música que embalou o Maracanã ontem não foi nenhuma das músicas tradicionais. Qual foi? Que a gente tá habituado a ouvir. Mas foi Vamos Ser Trimengo. Isso foi entoado antes do jogo começar, depois que o jogo acabou. Então é óbvio que todos os rubro-negros estão pensando e esperando dia 29 de outubro, sábado, 17 horas. Flamengo Atlético Paranaense, lá em Guayaquil, lá no Equaduro. O Flamengo em busca do tricampeonato da Libertadores da América. Boa, Flavinho, agradecer mais uma vez sua participação. Daqui a pouco o Tati Tavares vai fazer a substituição, entrar aqui no lugar do Flamengo. Pra falar de Aeroflá, mas vamos primeiro rascunhar aqui, GV. Vamos lá. Em relação a jogo, campo e bola, foi pênalti, né? Foi pênalti. Não tem como negar. Foi pênalti. Hoje não dá. Foi pênalti. E assim, eu acho que ele ficou com receio de anular um gol tão lindo, tão plástico, o que não se justifica.